Bom então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Esse é o meu irmão dia de colheita, já é nove e meia da manhã Recei e comecei, foi uns dois minutinhos aí Eu tô com uns 300 metros, quase já Já colhido Já pra nós ter pegado um pouquinho mais cedo, mas demorou Essa noite eu ainda pusei na outra fazenda que eu não tinha nada, minhas coisas aqui Daí eu fui lá pra buscar Daí agora também eu já trouxe minha mala pra pôsar uns dois dias aqui na outra fazenda Ainda fica mesmo aqui em Pui Marrego Mas só que é do outro lado da cidade no caso Eu acho que hoje nós termina quase tudo, ainda vai ter um pouquinho pra amanhã Daí depois eu vou embora depois Vou voltar, volta a fazenda daí pra terminar A umidade aumentou um pouquinho né, de ontem pra hoje Tá dando 14 Tá arrumado em combo Fechou em bateria, tá debuiando bem Mas tá debuiando bem aí Não tá quebrando Se correr aí, dá uma volta com essa regulagem Depois eu aumento Tô andando a seis por hora Só que o bar tá alto aí Tinha baixado ele e acabou subindo Tem que ver se às vezes não é problema Alguma coisinha ali Eu acho que não, vai estabilizando Uma coisa pra você saber se tá dando fuga de pressão Os pistão na plataforma ou parte do banqueiro Você sempre fica cuidando aqui o monitor dos barcos Se você procura nessa regulagem noventa e três Noventa e noventa e cinco Sempre vai ter aquela folguinha, aquela diferença Se ela mudar um pouquinho É que começar a baixar no caso né Ela pode ter uma fuga de óleo E se tiver aumentando Vou abrir uma parte hidráulica Ou elétrica da máquina Desde o bloco que comanda A pressão da Ibiaflex Nessa parte Tá bem lindo A primeira coisa já que eu fiz Ajeitar meu verde aqui pra dar uma molhada Mas nem dá pra dizer que sou do Paraná Não é? Tá aí Sempre tem que ter alívio Não dá pra aguentar esses calorzão aí Que tem aqui pra fugir É de lascar mesmo Lá em cima tá o seu Luiz e o Johnny Eles tão lá tirando a divisa Aqui pelas contas Estava falando de vinte, trinta hectares Olha ó Quatorze ponto set de umidade Mais ou menos Doze e meio Três oitocentos Quatro duzentos de Redutividade E a arre acolhida Já quase dando um hectare Tá com 44% Vinte e meio Ponto fechado Fechado no três Mil e cem de vento Quinto e cinquenta de rotação Lá vai O barco continua o mesmo Mas ele falou alguma coisa aí Que eu apertei errado o botão As partes de sensibilidade da máquina Da plataforma no caso Eu tô trabalhando com essa daqui Ninguém chegou a pedir nada Mas eu já falo Eu trabalho Com cinquenta e seis Na velocidade Elevante e abaixamento Sensibilidade à altura Também Cinquenta e seis E sensibilidade à inclinação Sessenta e seis Mas ela sempre ser mais rápida Na inclinação Pra acompanhar o terreno O certo Seria toda ela abaixo de De cinquenta Ela não força muito O comandante da máquina No caso é o tijolo Hoje cê ligar que foi me buscar na outra fazenda Lá no rim Já é caminho também Nós passemos na Iguaçu Já pegamos as peças Dá uns dedos Uma flaquinha pra outra máquina Foi também Pegar uns cabos pra plantar lirna Dali pra ver Eu vou ter ali também Os cabos de linha Pra tocar sementes Pra plantar lirna E hoje também Veio pra cá Essa é pouquinho Quatrocentos e cinquenta hectares O avião Pra passar veneno Algodão Vem com quatrocentos e cinquenta hectares Aí veio aqui pra passar Eu levantei Às cinco e dez Eles estavam saindo E já com o avião Lá da fazenda Pra vir pra cá Aqui eu acho que eles começaram a sair de pouquinho Por causa dos venenos Dos produtos que eles iam usar Não podia passar muito cedo Já é a segunda aplicação Que eles iam fazer aqui E hoje eu acho que eles iam fazer aqui E hoje eu acho que eles iam fazer aqui A de vida é estar pertinho Rapidão não é rápido Mas vai ali pro fundo Deixa eu ver Aqui no canto desse mato Aqui Só deram uma passada de pano Só pra tirar a poeira Bem bem Olha lá Vou aproximar agora pra mostrar o avião Ele tá voando alto E pai Já perdi o voo Chegou ele tá fazendo a volta E não tô conseguindo ver Aí não dá não Ah deu pra ver só o final Agora aqui vai dar pra ver Ele tá fazendo o avião Ele tá falando que é bom passar aqui Que é tudo tirão Ele dá uns dois talhão Na planta Tá uns cinco quilômetros Mais ou menos Os tiros Olha eu vou andar Vai dar um arrasante por cima Vai dar um arrasante por cima Vai dar um arrasante por cima Ah rapaz É um carro muito rente por isso Viu né Pela é a onça A onça que não é que não comeu ele ainda Na tarde a duplinha dinâmica Johnny Luiz Eu vou fazer a volta Eu vou descarregar Aqui eu tô com o ar cheio Aí dá tempo do Do Luiz Do Luiz Não dá pra ver Eu vou descarregar Tá Foi Do Luiz E 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 Fui com ele, já contaram o negócio, eu estava vendo, pus umas peças lá, aí eu estava fazendo a conta das faquinhas, que eu já tenho que ter 5 faquinhas nessa plataforma, e vai dois dedos dela também, eu tenho que ter mais um pouquinho, de óleo também, aí eu estava fazendo a conta, mais ou menos, do meu gasto que eu tive até agora na safra, dá uns 300 reais, mais ou menos, e daí a minha conta foi feita em cima da, é sem faquinha, da, 20 reais cada um, e os dedos da plataforma, o mouse dedo da plataforma que eu troquei os dois, dá 60 reais, dá 380, se eu não me engano, até mais o bloco de óleo que eu coloquei, e assim fazendo a conta, uns 300 reais, foi só o que eu tive de gasto, foi só o que eu troquei na máquina, por só tudo isso, continuar assim, está bom, o patrão fica feliz com uma coisa dessas, com o gasto que está nas peças, e ainda dos dedos, da barra de corte, ainda não é o original, é o paralelo, não é o 80 reais cada dele, foi só dois, foi o que eu queria, porque o original, ele está pronto a 120 reais, muito caro, para fazer o que, ele tem que pegar a peça, não é o que? Marcando, vai! Margonha de Tô, Margonha de Tô, Vou descarregar O Luiz ele sempre pergunta quanto que a gente tá Velocidade pra ele andar igual Daí ele mantendo aquela velocidade Daí a gente vai colhendo e só vai completando a carga Aqui no caso ele tá quase passando Aí eu só acelero um pouquinho agora pra manter Daí eu vou completando a carga Qualquer coisa nós chamamos melhor Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá Daí nós vai fazendo a carga certo Aqui no Airgate ele foi enxergando aí Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá E aí Carreguei no topo lixo, hein? Fechou, seu Luiz? Falar bem, ele vai ver. Carreguei a pula, tá assim? Vou apertar aqui pra tirar as fotos. Pera aí, eu apertei pra fazer uma pausadinha no vídeo, que eu não ia, agora é a 6.7 e a máquina não vai jogando nada fora, risquinho, aí tá bom, retrilha 3 tá bom. É, a retrilha não importa, fica 3, 4 pininhas, é senão que ela tá funcionando bem. Vai, a gente já tá com 3 caminhão já pra encher lá. Só vai. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto com mais. Já tá com 2,26 hectares colhidos já. Falou, por enquanto. A gente já tá trocando talhão. Não filmei antes, mas tá acompanhado aí, ó. Vai chegando algodão aqui. Ó, aqui tem que cuidar pra não entrar com a pneu aí em cima, não. Vai tá a maceta do dólar aí. Tá bonitão. Foi plantar com adubo na linha. O que você estava falando, disse que daqui até lá na seta atira de 5 km. Olha, o massa deu um pouquinho por causa de desviar para não pegar o veneleiro, o gai do veneleiro, já passou um louco aí, de boa. O que você estava falando, disse que daqui até lá na seta atira de 5 km. Olha, o Johnny dá uma setada um pouco do lado. O que você está fazendo? Onde você está? Não, não. É tudo. E aí Já comecei a colher no outro talhão Não deu pra eu filmar o começo ali, entrando a plataforma, ele tá num lugarzinho meio ruim, ele tá até vaioso aí Mas aqui tá a mesma coisa que lá, questão de umidade, rendimento Aqui vai ser um estrecho mais curto no começo, que já é ali no fundo, vai dar uns 300 metros aí Dá uma olhada só que ele tem, ele passa de 50% da argila E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha recém descarregado aqui nessa porta Eu descarreguei daí vocês vão olhar o da máquina Aqui o boi tava bastante seco né, tô aqui boiando o boi Eu abaixei a rotação da esquerda com 150 E até baixei um pouco o velocidade no limite e ergui ele Só pega na porta Cuidado pra nós começarmos aqui a dar um pouquinho Agora tá dando aí 12, 12 mil Nessa faixa é agora Tá bem complicando aqui Nesse talhão que eu não sei se fecha 50 sacos de produtividade Eu gosto de turco Se nós não conseguimos terminar hoje Fica agora que é 13 e 40 né Vai ficar só o restinho pra manhã Agora aí, só porque nós tá colhendo bem, tá bem sequinho Precisa dar 11 e meio do cuidado Vamos ver Vamos ver Sai ali no final eu tenho que pagar a máquina Pra não sujar por dentro Tá, ó Trinta e nove hectares E a chuva começou em cima de nós aqui Olha aí Não é aquela ali de fora Não Abriu aqui em cima do torneio Aqui é uma coisa que nós não podemos reclamar né Pior que Deus mandou então vai ter que aceitar a chuva Olha aí Já começou a aumentar ali ó Não sei se eu não perdi É Vai ficar o fluxo pra manhã Já é quatro e vinte na tarde Já é quatro e vinte na tarde Olha aí Tô só vai voltar a fô Vai ficar o fluxo pra city Por hoje é só mesmo Pior que Deus mandou água Então nós temos que receber ela De volta pra ela Se não vai faltar carretaria E nós terminava isso aqui Deixa Já que não dá uma colheita Meio um bocado de chuva Mas vai ter que me empaiar Não vou mais mexer em máquina Deixa seu like E se inscreve no canal